Então, Vila Flex, fechamento, né? Estamos no fechamento e, obviamente, tem descontos incríveis e o Marcelo traz tudo pra nós agora. Vai, Marcelo! É isso mesmo, é o fechamento de mês da Vila Flex Colchões, é a última semana do mês, promoções imperdíveis você tem que vir conferir, é isso mesmo. Colchão de mola, colchão de espuma, box baú, travesseiro, cabeceira, tudo que você pensar em colchão, nessa semana os descontos especiais, produtos com até 20% de desconto, parcelado no cartão de crédito sem juros. É isso mesmo, vai trocar o seu colchão? Aproveite a semana de fechamento de mês e vem pra Vila Flex Colchões pra fazer o melhor negócio. Vila Flex Colchões, você merece dormir bem. Vem! Valeu, Marcelo! Olha aí a Vila Flex pra você, Avenida Manuel Conceição, 607 Vila Resende e Avenida Dois Corres, 437 no Piracicabirim. Vila Flex Colchões, porque você merece dormir bem.